Bom dia viajantes do YouTube! Tudo bem com vocês galera? É o seguinte, estamos saindo, vocês viram o último vídeo aí, a praia de Itapema, a meia praia. Estamos saindo de Itapema, não gravamos muito lá porque não tinha muito o que gravar, mostrar lá pra vocês. Não tinha tanto conteúdo, né? Mas passamos o final de semana como turista mesmo na praia, né? E agora, nós estamos indo para Bombinhas, isso mesmo, né? Para Bombinhas, conhecer algumas praias lá, conhecer a piscina natural da Praia da Sepultura também, que é uma indicação da Di e do Felipe, da Kombi Maria Antônia, eles passaram por lá há algum tempo, tiraram uma foto na piscina natural bem top lá, então nós vamos passar lá pra conhecer também. Beleza? Então sai com a gente, é só 16km hoje, é pouquinho, e acho que nós ficamos uns 2, 3 dias lá fazendo algumas trilhas, lá tem bastante trilha pra fazer. Tem que dar pra fazer mergulho, tem bastante coisa lá. Beleza? Passamos no mercado, olha lá. O Caião tá lá arrumando. E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? A Vi tá lá. Estamos organizando a comprinha. Estamos ajeitando as coisas, passamos no mercado aqui, ó. Galera do céu, eu queria comer carne, picanha, ou contra filé, ou apenas um bife duro mesmo, né? Mas teria que ser carne. Ah, Luna. Fui comprar a carne ali, 50 reais o quilo do contra filé. Eita pé! É, aí a gente optou de comer frango, que tava 12 reais o quilo. Beleza? Então sai com a gente no dia de hoje, chegando em Bombinhas. Vamos mostrar pra vocês, lá tem uma coisa que é bem polêmica, um valor de um pedágio lá, que eles cobram pra entrar na cidade. Então nós vamos mostrar pra vocês, né? A gente vai mostrar se a gente vai conseguir pagar ou não. Beleza? Então vem com a gente. Galera, é pra ter filmado ali. E aí eu acabei esquecendo de filmar. Então, passou ali pelo onde tem que pagar uma taxa ali. Como eu tenho sem parar, eu não parei, entendeu? É, mas eles chegam ali e eles mandam parar. Depois a gente vai falar mais sobre isso aí. Agora, estamos chegando aqui em Bombinhas já, ó. O tempo tá meio feio hoje, o tempo de chuva. E essa taxa aí, eles cobram de todos os veículos, turista, quem mora aqui e tudo mais. Entendeu? Mas depois a gente vai explicar certinho. Na volta, eu vou ver se eu lembro de gravar. No próximo vídeo, eu explico certinho. Então é isso aí. Vamos chegar em Bombinhas agora. Galera, olha o problema de ter motorhome grande e alto. Tentamos subir o toldo, pega num galho. Tivemos que... Ó, o Rodrigo tá tendo que voltar de ré. Morso foco. Olha lá, ó. É fácil não, gente. Complicado, motorhome grande e alto, ó. A Kombinha entrava em qualquer lugar. Agora o motorhome... O Rodrigo tá sofrendo pra voltar de ré. Tem que ter cuidado nas laterais, em cima. Ele é largo e alto. É galho, é tudo. Tem que ser um bom manobrista pra voltar de ré. Olha lá, o monte auxiliano. Não é fácil não, pessoal. Olha lá. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Ela é larga em cima. E não conseguimos fazer a curvinha lá em cima por causa do toldo que pega. deixa eu mostrar pra vocês o galho que ele não subiu lá em cima. ali, ó. Ali, galera, tá vendo, ó? Bem esse galho aí, ó. Tá tortinho que não passa. Aí, ó, teve que voltar toda essa ladeira de ré. Toda essa ladeira. Olhando as laterais, olhando em cima porque é complicado. Aí, ó. E por enquanto a gente vai... Aí, ó. E o Rodrigo parou ali e vamos ver. O que nós vamos fazer agora? Por onde que a gente vai entrar? Ou se a gente pode deixar aqui embaixo mesmo. A gente vai conversar agora certinho e a gente vai falar com vocês de novo. Hã? Tá. Aí, galera. Vamos tentar entrar agora por um outro portão aqui, ó. Vai reto e sai reto. Tá. Mas tem que vir ali, só. vai aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá. 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 Galera do céu Olha isso aqui Eu não vou colocar em time lapse não Pra vocês verem o tempo que eu demorei Acho que vai pegar no fio Ele tá alto Sobe na escada lá, vê Porque tem a prancha de surf Pensa se não vai pegar no fio lá Obrigado Acho que é aqui que eu vou parar Vou parar aqui De ré É Ai pessoal, onde eu falei que tinha enroscado todo Rasgou um pedacinho Enroscou bem no galho Mas Mas tem que ver lá Você vai passar lá em cima Lá depois Volta todo lá E aí Vamos voltar ele junto Aí Aí galera Conseguimos Já encostar aqui A Miu viu aí Vocês viram que a Miu gravou aí Eu gravei um pouco com o celular Depois entrando de novo É Cara Depois nós vamos fazer um vídeo Falando sobre isso aí É Vantagem e desvantagem Dos motorhome grande Do motorhome pequeno Aí vai ser uma escolha Que vocês vão ter que fazer Ó Aqui tem bastante galhos de árvore mais baixo Ó Conseguimos ainda parar aqui O Carlos parou ali E ali tá o Van Life Eles tão parados ali Ó Van Life real A Carol e o João Depois nós vamos lá gravar com eles A Kombi deles é linda demais É espetacular Uma das Kombi mais bonitas já Já construída Motorhome já É muito bonita mesmo Depois nós vamos lá gravar com eles lá E aqui nós estamos em Bombinhas Na Na praia da Sepultura Daqui a pouco a gente vai fazer uma trilha aqui Mostrar pra vocês Ó Conseguimos parar aqui Mostrar pra vocês o regaço Que fez o todo aqui ó Todo praticamente eu já perdi A lona dele eu perdi Vou ter que comprar outra Ó Rasgou Pessoal que já tava bem ressecada né Tá bem feia Mas ela rasgou aqui de fora a fora Deu uma entortada na haste Mas isso aí de menos Foi parte da Da aventura Se você não quiser ter incomodação Não saia de casa Porque isso pode acontecer Beleza Então segue com a gente no dia de hoje Vamos mostrar um pouquinho pra vocês Da praia da Sepultura O estacionamento que nós estamos aqui é 20 reais O veículo Então é bem acessível aí Porque aqui mais uma vez Não pode parar na rua Então você tem que ficar Em estacionamento Ou camping Tá Mas 20 reais o veículo É bem acessível Beleza Vamos sair com a gente Família Piluá Levando as suas famílias Para todos os lugares do Brasil Olha aí galera Olha aí galera Jantinha saindo aqui O João fez Ostentação pura A gente viu A gente viu Uma Olha aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma